Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Onix LS 1.08 Válvulas Flex Veículo do ano de 2015 Veículo com baixa quilometragem Muito bonito mesmo, sem detalhes Vou mostrar para vocês aqui Possui freios ABS O aro E14 com perfil do pneu 185 barra 70 Carro muito bem conservado Com baixa quilometragem Manual e chave reserva Vou mostrar para vocês a parte interna Ele possui alarme, travas elétricas Banco do motorista com ajuste de altura Como eu disse o veículo está sem detalhes Em estado de zero quilômetro Muito bonito mesmo Possui direção hidráulica Airbags duplos Volante com regulagem de altura Vou mostrar para vocês o painel 27 mil quilômetros rodados Como eu disse, baixa quilometragem Ar quente Desembaçador traseiro E câmbio de 5 velocidades Veículo ideal para você que está buscando um veículo Que ofereça uma excelente relação em custo-benefício Um veículo que seja econômico para o dia a dia E que tenha o conforto da direção hidráulica Com certeza o Onyx vai te atender muito bem Veículo com 27 mil quilômetros rodados Dois encostos de cabeça nos bancos traseiros Veículo sem detalhes Extremamente novo Versão com sensores de estacionamento Eu vou mostrar aqui para vocês o porta-malas Esse é o porta-malas Outro detalhe importante de ressaltar O step nunca foi utilizado Bem novinho mesmo Lembrando que todos os nossos veículos Eles possuem laudo de vestoria cautelar E isso garante que você está comprando Um veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Nossa loja fica localizada aqui na rua Carida Floresta Nosso telefone é 019-3253-666 E nosso site é o www.vocêdecarro.com Que tal conhecer todas as novidades do nosso canal Assistindo todos os vídeos dos veículos que entram? É só se inscrever O link está aparecendo na parte de baixo da tela E que tal conhecer o Direct? Uma nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno Na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo E o link está aparecendo na parte de cima da tela Essa é Classific Carros Negociando Veículos E Fazendo Amigos Vem para a loja, vem!